Mas e aí, como que você faz, Carlinhos? Porque assim, eu às vezes tento não me preocupar. Tipo, ah, vou falar... Mas não, eu me preocupo. Depois chega a noite, eu falo, puta que pariu, o que que eu faço? Tipo, bate aquela coisa... Meu Deus, o que que as pessoas tão achando de mim? Eu não sou isso, porque a gente vira um monstro, né? Muito sim. Então, como que você faz? É o que, gente? Terapia? Nunca fiz, mas aconselho as pessoas que façam, né? Isso é... Não é porque eu não fiz, mas faço. Teve um momento... A Flávia lembra dessa época, eu tava... Até o pastor, você me passou. Teve um momento da minha vida que eu tava... Eu surtei com tudo, né? Logo após o casamento, porque eu tava numa crise de pânico e as pessoas não sabiam, porque eu nunca quis mostrar na minha cabeça fraqueza pras pessoas, porque eu sempre vendia alegria, então eu não queria ver que eu tava debilitado. Mas no meu casamento mesmo, eu entro com a barba raspada, o cabelo raspado, que eu mesmo fiz. Eu tive um surto no casamento. Poucas pessoas sabem disso. E isso se estendeu muito. Então, eu acabei virando uma pessoa tóxica pra mim, pra todos em volta, porque foi muito sucesso, graças a Deus, e eu não sabia lidar com aquilo. Claro. E as pessoas querem que... Não, você é influenciador, você tem que ter a obrigação. Eu digo, não, não existe uma faculdade pra influenciador digital. Você é um ser humano também, assim, de influenciador. É uma coisa nova que a gente foi lá e meteu as caras e a gente aceita e recebe o que é bom e o que é ruim, mas não é por isso que a gente é um robô. É, exatamente. Então, teve um momento que eu surtei com tudo isso, porque eu vi as pessoas me apontando por falas, por coisas muito pequenas, perto de coisas muito grandes que a gente fez, que é mudar a vida. Sim. Então, as pessoas estavam minimizando tudo que a gente fez por uma fala que a gente vai lá e pede desculpa. Gente, desculpa, eu não queria me expressar dessa forma. Eu queria falar desse contexto. Mesmo que a gente erre, a galera é muito... É muito... Elas não querem justiça, elas querem fazer justiça. Então, quando eu entendi isso, que eu disse, não, peraí, o problema não tá comigo. O problema tá com elas. Essa coisa doentia é uma parada delas e não é generalizando. E aí, eu relaxei e disse, vou ser humano. Quando eu errar, vou pedir desculpa e se não quiser aceitar desculpa, desculpa, meu amor. Foda-se. É uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Da gente começar a ficar tão engessado com medo de errar toda hora. E aí, todo mundo vira um robô. Porque, às vezes, a gente solta uma coisa espontânea e não era aquilo. A gente é mal interpretado. E aí, de fato, assim... De verdade, eu me preocupo, porque eu já tô vendo essa mudança. Eu tô vendo que as pessoas estão cada vez mais com medo de abordar tema. Porque na internet, as pessoas não conseguem debater. Isso. Então, é uma coisa que... É muito pesado, né? É, então... É igual a política. Eles pedem, pedem a opinião da gente. E a gente vai lá e dá a opinião da gente. E se você... Toda vez que você vai dar uma opinião política, sempre você vai ter que discordar de alguém. Entendeu? Então, não peça. Porque quando você dá, eles querem... Não, então isso, não. Eu digo, gente, é o que eu acredito, se é errado ou certo ou não. Então, assim... A gente vai ter que conversar. Mas não há conversa. Opinião não é mais opinião. É crime. Sim, sim. Então, assim... Mas aí, o que eu aconselho pras pessoas? Dá uma relaxada. Vai sendo vocês mesmos. E, tipo... Quando vieram as críticas, também dá uma relaxada e sai da internet. Eu desligo o meu telefone. Antes eu ficava... Meu Deus, falou isso, isso, aquilo, outro. Meu Deus. Hoje eu desligo. Vou jogar um bit tênis. Vou fazer qualquer outra coisa. E vou viver. Entendeu? Porque não dá. Senão vira refém, né? E você, o mais legal é que você cresceu com a sua essência. Você cresceu fazendo tudo que você amava. Então, aí chega um momento que... Sim. E é o que você falou. Você tá ali exposto praticamente 24 horas por dia. Claro. Fazendo coisas legais 365 dias do ano. Quando você faz três coisas que eles... Eles julgam como se você fosse aquele monstro. Mas não é. Não, e às vezes as pessoas pegam aquele pedacinho, né? Tira do contexto. E aí, hoje em dia, o que mais querem é visualização. É clique, é comentário, né? Então, a galera aproveita. Tem horas que a gente é babaca? Tem. Porque tem coisas que você poderia não falar. Né? Porque você vai machucar outras pessoas. Então, eu já passei também por essa fase de, tipo... Falar uma parada que eu achava que era certa, mas eu tava machucando outras pessoas. Aí, isso já vem o exame de consciência. E aí, eu aceito as pancadas. Porque eu digo...